Hi, good morning! Ah, você achou que eu era inglês, né? Eu era americano Só porque eu tô aqui na Na Flórida Mais especificamente em Kiss Me Galera, o negócio é o seguinte Chegamos aqui Tá? Tô na casa do Do Vincuchico, meu irmão aqui Tô na casa dele aqui E seguinte Olha o condomínio maneiro Olha que legal É estilo mesmo aqueles filmes americanos Estilo Edwards Mão de tesouras Mãos de tesouras Que tem as casas padronizadas Olha que legal Muito top, né? Maneiríssimo Maneiríssimo O detalhe é o seguinte Tudo limpinho, tudo perfeito Paradinha É realmente Coisa de primeiro mundo, né? Olha aí Firetale City Com Beaver Crack Dieter Falo inglês Pra caramba, viu? Já tão passando lá em cima A casa que nós estamos aqui, ó Muito legal Realmente É top Tá? Nós estamos aqui Que significa Acho que Acho que dá uns Uns 10km Mais ou menos Já faz parte de Orlando Aqui, né? Próximo dos parques Aqui tudo E... E nós estamos aqui pertinho Entendeu? Vou mostrar pra vocês ainda Vídeos em parques Tudo Vou entrar aqui na casa Mostrar pra vocês Deixa eu abrir aqui Vamos entrar na Lara Saiu correndo já Deixa eu acender a luz Na Lara Tô se arrumando Acender a luz aqui, galera Pra vocês Olha que casa bacana Olha que legal Ó Chico tá lá Mãe tá lá Cozinha aqui, ó Ó Cafézinho da mãe aqui, ó Vendo Ó minha mãe aqui Falei oi Oi Falei oi, Chico Oi Ó o feco aqui Ó o furacão na TV Ó lá Tão falando do furacão aqui Ia chegar E não chegou mais, Chico? Subiu Provavelmente não vai bater na Flórida Não vai bater mais na Flórida Então estamos sossegados aqui A gente já tava preparado Fechando janela Tava dando Ó Mostrar pra vocês Um negócio muito bacana Aqui, ó Fê, liga aí Olha que chique Inspirador de pó, galera Então Inspirador de pó É um robô Robô do quê? Arrubou pra limpar a casa sozinho E o que que ele faz? Ele limpa a casa Ele não aspira, né? Ai que esperteza É isso aí, ó Esse aspira e passa a pano Como que liga ele, Chico? Só apertar? Ah, eu não sei Ele é por um controle no celular Mas nós ligamos aquela hora aqui Peraí, Fê Deixa ele, vamos ver se vai ligar Ó lá, ligou Ó lá, Fê Ó, ele vai passando Aquilo ali é o pano que tá rodando? É uma vassourinha Ó, ele vai passando a vassoura Se você pôr sujeira da frente dele Ele perde Olha Ó, galera Que chique Inspirador de pó, um robôzinho Fica limpando a casa sozinho Enquanto você Passa nesse menino Passa nesse menino Você curte, ó Curte, ó Mas não tá andando, Chico? Por quê? Ah, agora andou, ó Ó Ele fica aspirando Limpando Limpando, ó Então ele fica carregando aqui à noite Por hora que você vai terminar E depois ele sai Limpando Ó, ele tá aspirando Ó Tá aspirando Meu pai esqueceu que eu tô fazendo o vídeo Aí ele tá falando de café, entendeu, galera? Ó lá Ele pôs sujeira, ó Ó Viu? Ó lá Viu? Ó que bacana Chique, hein? Né, filho? Top ou não? Por que você tá de pijama ainda, meu? Vai pro roupa lá pra gente sair, ó Vai tomar banho Ó lá Agora ele volta Ele vai delimitando certinho O espaço aí Pra aspirar tudo Que show Top, né? Legal, né? Então é isso, pessoal Nós estamos aqui em Quispe É Flórida Orlando Estados Unidos E Mostrei pra você aí Um pouquinho desse Aspirador de pó automático Que eu achei bacana Achei top Vamos dar mais um rolezinho Aqui no condomínio Mostrar mais um pouquinho aqui Vamos lá Ó que legal Olha as casas Que delícia, gente Muito bom, viu? Realmente é uma delícia aqui Mas posso falar pra você? Agora é de manhãzinha, né? Deve ser o que? Umas Não, não é de manhã Não, acordei tarde pra caramba Agora próximo aí das 11 horas da manhã Meio dia O sol já tá Estralando forte aqui O sol judia mesmo Então é isso aí Eu não vou mais pra lá Que tem americano lá E o meu inglês é muito bom Entendeu ou não? Não falo É fluentemente, né? Então é isso, galera Seguinte Vou falar tchau pra vocês E Até o próximo vídeo Vou fazer mais vídeo aqui Tá? Daí assim que tiver mais vídeo Eu posto pra vocês Tá bom? Fechou? Falei tchau Falei tchau Então gostou? Dá um like, compartilha Se inscreve Tchau, galera